e muita gente me chama de catador de lixo né mas aonde que eu vejo a oportunidade de criar a gente pega ó não pule esse vídeo que no final você vai ficar surpreso com que a gente vai fazer esse material do coqueira é semelhante a tecidos povos antigos usava isso como roupa para fazer roupa de e aqui em casa tem bastante desse material ó e agora é só forrar ele para virar um começando a tomar forma galera um dos detalhes para prender esse passe uma parte dentro da outra e venha com mais uma camada e use mais material está quase pronto deixa no comentário o que você acha que vai ser eu vou usar essa parte também deixa no comentário o que você pensou que ia ser você estava imaginando mesmo que você não acerte deixa aí só de curiosidade e colocar isso aqui no fundo e um pouco de terra de compostagem e aí galera que que vocês acharam aí daqui a pouco ela vai estar bonitona aí ó e o que ia virar lixo acabou virando um porta samambaias e nosso laguinho feito aí aqui ó de água da chuva e com uma loninha viu tá aí no nosso canal também e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL